O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu É Maria Erika, a caça unindo a rocha O mundo pode acabar ou ficar na solidão Mas ninguém vai tirar você do meu coração Posso enlouquecer ou não te reconhecer Mas tudo vai ficar gravado em minha mente Eu não sou uma delinquente Maluca ou doente Juro jamais vou te esquecer Pois o que eu sei é amar você O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar o locutor hoje anunciar Que eu sou a única mulher que nasceu pra te amar Te amar, te amar, te amar Te amar eternamente O mundo pode acabar ou ficar na solidão Mas ninguém vai tirar você do meu coração Posso enlouquecer ou não te reconhecer Mas tudo vai ficar gravado em minha mente Eu não sou uma delinquente Maluca ou doente Juro jamais vou te esquecer Pois o que eu sei é amar você O mundo pode acabar ou ficar na solidão O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar o locutor hoje anunciar Que eu sou a única mulher que nasceu pra te amar, te amar, te amar, te amar O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar o locutor hoje anunciar Que eu sou a única mulher que nasceu pra te amar Te amar, te amar, te amar eternamente Tchau